e aí e aí e aí e aí eu sou o caçadorias e caçadoras, eu sou do Bailando com vocês, e bom no vídeo de hoje e eu estou aqui na doma, 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 parabéns, doma, quando era por falar um trocadilho de demo, e bom, estamos aqui na demo, né, porque o Giacco colocou o que ele está fazendo no mapa, né, esse aqui é o mapa que ele está fazendo, e provavelmente é toda Redwood, é simplesmente é tudo Redwood, infelizmente, se eu colocar o gráfico 5, larga, então, infelizmente, né, mas caraca, está bem bonito mesmo, cara, mas antes a gente dá uma explorada no mapa, deixa eu ver o que eu vou achar pra ver o que eu vou achar, e a direcioninha da Ronda fica com a explorada, cara, aqui vem a conta, tem um lago, e olha que bug bizarro, cara, acho que ela só começa, resolvido, ó, poderes, ah, na água, ah, o Giacco consertou, ele já consertou, ele já estava para andar, ele já estava para andar na água, agora não dá porque ele consertou, é que eu estou na água, o que é que eu estou na água, o que é que eu estou na água, o que é que eu estou na água, não dá pra andar na água, vai, respeite aqui, vai, eu não paro de andar, eu não paro de andar, vai, vai, não dá, se eu soube da pra beber água, eu não sei, cara, bebê água aí vai, para mim, tá chegando a te ver, eu não dá pra beber na água, eu não dá pra beber água, eu não dá pra beber água, eu não dá pra beber, ou só mexe a cabeça, É, tá bebendo água, dá pra beber água? Então bora continuar nossa viagem pelo Demo. Lembrando que tem muita mais coisa pra fazer aqui, nada, beleza? Não tem nada, porque antes tava pra gente nadar, na verdade não dá nada, não dá nada, por isso. Então vamos ali, tem uma ilha ali, né? Uma ilha, outra parte tem uma lapa, né? Uma lapa tá muito bonita, cara. Nossa, que melhor, cara. Vamos lá, será que eu vou passar por ali? Tô muito curioso, cara. Tô muito curioso pra ver ali. Mano, parece que uma pessoa vai ser de rejuízo mesmo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vou passar por lá. E aí, vamos lá. Legal, vamos lá. Que legal, vamos lá, tipo, passar um disco pra gente lá quando quiser. Sim, né? Mas assim, né? Tipo, posso fazer um disco pra gente lá pra gente lá. O que é pra fazer? Calma, mano. que eu cheguei. Cheguei, é só uma ilha mesmo, né. Enfim, nem por que que eu vim fazer aqui, antes eu era difícil aqui. Mas, aqui ó, rapaz. Eita mena, um rex aqui. O que que eu ia fazer da minha rex? Ok? Gritar na ouvidora dele aqui, assim se eu não tinha ouvido. Beleza. Vem aqui, ó. Essas plantinhas, ó. Gravegando agora, vegetariano. Vamos ultrapassar pro outro lado. Eu morri pra água. É isso mesmo. Eu morri pra água. Eu respaunei. Mas vamos nos explorar mais pra frente do que a gente nasceu, né. Porque eu fui pro direita, mas... Ai, pô, eu fui pro direita. Fui pro direita. E eu tô só botando a sombra aqui que eu não consigo me ver, cara. Também tem um bug de se segurar muito. Ó, algum botão ali de girar, ele fica girando e... Deixa eu ver aqui. Ó, aqui. Eu fiz pedra pra você passar, mano. Não sei. Ah, não vou usar mais. Mas tem alguns bugs, hein? Vocês viram aqui, ó. Esses bugzinhos aqui na borda. Eu vou acertar isso. Meu Deus, o celular tá lagando muito. Tá lagando muito, cara. Meu Deus, não sei se nem esse tijolo vai pegar pro mobile, né. Meu Deus, rezando pro... pro... Meu celular não escondia. Vou jogar um tijolo só. Olha o que eu achei, caçadores. Uma cachoeira. Um tamanho de cachoeira aqui, ó. Um tamanho de cachoeira. Deixa eu ver daqui. Tem água dentro d'água. Tem água dentro d'água. Beleza, né. Eu sou submerso, cara. Olha aqui. Respeito, pai. Eu sou submerso. Eu posso ficar aqui quando eu quiser, velho. Não sei se eu quero correr, ó. Não acontece nada, mas beleza. Meu Deus, olha aqui, ó. Respeito, pai. Eu sou um dinossauro embaixo d'água, cara. Olha aqui, velho. Ah, pensei que era... Fui enganado. Fui tapeado de novo. Fui tapeado pela água dentro d'água. Vamos sair daqui. Olha a cachoeira ali, cara. Você tá pulado ali. O que acontece? Obviamente, eu vou nadar. A gente vai sentar aqui de novo. Aí eu vou dar um fener pra sair daqui. Tô saindo. Pode nem um segundo. Uh! Tchau, tchau. 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 Tchau.